Boa tarde, Paulo André. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Paulo, a Mega Sena está acumulada e o prêmio está estimado em 14 milhões de reais. Aquina teve 36 apostas e o próximo prêmio já é para quarta-feira, dia 13. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2048 da Mega Sena e foi sorteado na noite do último sábado, dia 9, em Goiás. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira, como eu estou falando, dia 13, é de 14 milhões de reais. Agora, confira as dezenas que foram sorteadas. 10, 19, 26, 35, 38 e 39. Aquina teve 36 apostas. Portanto, quem quer fazer essa aposta tem até às 19 horas, horário de Brasília, procurar aqui uma casa lotérica e fazer essa aposta. Boa sorte para você. Segue contigo aí nos estúdios.